São de Umas, nós fomos informados que quatro indivíduos haviam alvejado um cidadão lá na cidade de Umas. Ao chegar lá e colher as informações das testemunhas locais, informaram que estavam num voyage branco, conforme está sendo mostrado aí na imagem, e nós acionamos todas as equipes da região do quadragés do batalhão. Foi quando a equipe de Nova Veneza logrou êxito em abordar os mesmos, que logo de pronto confessaram e relataram todo o modo dos operantes usados. Eles mataram para roubar ou foi alguma vingança? Uma vingança. A vítima, ela tem um passado na cidade de Umas, ele estava até respondendo por um processo, cumprindo pena no regime semiaberto, e segundo foi relatado pelos autores, ele juntamente com mais dois comparsas, estava ameaçando esse grupo desses quatro. Então eles programaram o crime, fizeram tudo isso, o senhor pode prestar atenção, que tinha até roupa no carro, eles estavam fugindo para Minas Gerais, mas graças ao empenho aí da equipe de Nova Veneza, conseguiu interceptar a tempo. Então, na verdade, essas roupas que a gente vê aí, essas malas, eles estavam fugindo de Goiás? Fugindo. Eles já tinham programado de fazer, de cometer o crime, e logo depois tinha uma motocicleta que eles relataram lá para a polícia judiciária, que eles trocaram a motocicleta nessa arma de fogo para cometer o crime bem premeditado. Agora, era vingança relacionada a drogas, o que que era? Segundo foi relatado pelos autores, eles tinham... A vítima tinha até roubado um som do carro deles, uma época para trás, e mesmo assim, sempre que deparava a gangue da vítima com esses autores, eles brigavam e agrediam esse pessoal, e segundo eles, estavam cansados disso, e resolveram por fim nesse tipo de situação. Pois é, gente, aí um belo trabalho da polícia, conseguiu evitar a fuga para outro estado desses suspeitos aí, eles foram presos e agora vão responder a esse crime em umas, e também aí por outros crimes, porque está com arma, aquela coisa toda. Major Lívio Adriano, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor, Major. Boa tarde para o senhor, Major. Boa tarde.